Música Uma campanha limpa e de muitas propostas. A mensagem do Emanuel 15 conquista mais e mais pessoas em toda a cidade. Há muitos anos, Cuiabá não tinha um prefeito como Emanuel Pinheiro. O povo quer andar pra frente com o kit escolar e mais quatro escolas em tempo integral. Cuiabá diz sim para o novo Hospital da Família e o hora estendida na saúde em todas as regiões da cidade. As pessoas que não tem o que mostrar, ataque. E quem tem o que mostrar, mostra o seu serviço. Cuiabá não quer arriscar. Quer garantir mais 40 mil títulos de propriedade e avançar com o Qualifica Juventude, o Cuiabá Digital e muito mais mobilidade em empregos com a obra do Contorno Leste. Porque enquanto os outros só atacam, Emanuel trabalha. O diferencial é que o Emanuel trabalha, os outros criticam, né? Minha gente, dia após dia sou atacado. Com assuntos velhos e já explicados. Requentados, apenas para me atingir. Você tem acompanhado. Tenho me posicionado sobre todas essas questões da imprensa. Meus adversários insistem nisso e podem ver, eles não têm propostas. Propostas é tudo o que temos apresentado aqui. O que eles querem é dar fim a uma gestão popular. Querem acabar com o kit escolar. Querem aumentar o preço da passagem de ônibus. Querem derrubar a proibição do corte no fornecimento de água durante a pandemia. E querem jogar por terra todas as conquistas dos nossos servidores públicos. Não se enganem, nossa gestão mexe com muitos interesses. Você sabe que tivemos uma gestão transparente, sem questionamentos. Quero agradecer a você pelas mensagens de apoio nas ruas, pela confiança e pela compreensão do nosso trabalho. Os ataques só vão aumentar. E a gente tem que continuar firme nessa luta de fazer de Cuiabá uma cidade cada vez mais bonita, mais humana e mais moderna. E que tenha uma prioridade clara. Dar vez e voz a quem sempre foi esquecido. As pessoas atacam ele e também, as pessoas também atacam, vai atacar a gente. Porque a gente apoia o prefeito. Existe a crítica. Mas eu não estou por aí porque as pessoas pensam. O Emanuel Pinheiro é o prefeito do século XXI, moderno, atual. Ele não fez para mim, para os meus filhos, ele fez para Cuiabá inteiro. As críticas, elas vêm para fortalecer. E mais uma que o senhor vai vencer. Uma boa notícia. O viaduto da Avenida das Torres está pronto, liberado para o tráfico de veículos. E no próximo ano, começamos a construir o viaduto do Cochipó e uma nova trincheira na rotatória do Círculo Militar. A gente pode fazer tantas entregas, porque nossa cidade tem as contas em dia e capacidade de investir nas obras que importam para a nossa gente. Fez o kit escolar, gurizada, tem tênis, tem livro e mochila. Um olhar mais humano, fez um copo, o povo deu posse legal. Na saúde, na creche, com o Emanuel, teve hora estendida. Eu tirei meu chapéu para o HMC, o maior hospital. Sacola de apoeira, alu, guaraná. Nunca se fez tanto nas faras de Cuiabá. Emanuel Pinheiro, é 15. Emanuel Pinheiro, é 15.